Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje eu vim aqui falar com vocês qual vai ser o próximo carro novo que vai vir aí nessa nova atualização. Como vocês sabem, nessa atualização que vai chegar agora, em especial Halloween, vai vir aí o Honda Civic. E é o seguinte rapaziada, aqui pro Rebaixados Elite Brasil, esse ano já veio um carro novo, que no caso foi a Porsche 911. E agora vai vir um Honda Civic e vai vir outro carro, exatamente, não é só o Honda que vai vir, vai vir outro carro. Porém o SEB ainda não revelou, porque é o seguinte, esse próximo carro, depois do Honda que vai vir, vai ser na votação, tá ligado rapaziada? Então a gente que vai escolher aí, esse novo carro que vai vir. E é o seguinte rapaziada, o SEB criou um canal lá no Discord, porém ele já pagou, que era um canal assim, Sugestões de Carros. Lá ele falou assim, galera, mandem foto de carros que vocês querem no Rebaixados Elite Brasil e aí quem gostar do carro, quem apoiar, reage aí com tal emoji. E aí a gente começou a reagir e tal. E aí rapaziada, os dois carros que estavam liderando, na verdade aí os três carros que estavam liderando, era o Honda Civic, a Hilux e a Dodge Ram. Porém rapaziada, o Honda Civic como já vai vir, agora os carros que estão em primeiro aí, é a Hilux e a Dodge Ram. Tinha um Opala lá também, mas o Opala eu acho que não vai ter nada não, tá ligado rapaziada? E é o seguinte mano, muita gente ficou confusa, porque o Honda veio sem votação, tá ligado? Muita gente ficou confusa, será que esse é o carro novo, será que não vai vir nenhum carro na votação? E é o seguinte rapaziada, a Porsche 911 e o Honda Civic foi dois carros de teste aí do novo modelador. Pra quem não sabe, o SEB contratou aí um novo modelador pra fazer as paradas aqui do jogo, porque pra quem não sabe, a empresa do SEB tinha três pessoas, agora é quatro, que no caso era o SA, o SEB e o Pedim. E agora é o SA, o Pedim, o SEB e essa outra pessoa aí que eu não sei o nome, tá ligado rapaziada? E aí, ele fez aí esses dois carros de teste pra ver se ele ia passar alguma coisa assim, que são a Porsche 911 do SEB e o Honda Civic do SA, tá ligado rapaziada? E aí, eu vi um vídeo rapaziada de um amigo meu, onde ele falou aí que conversou com o SEB e mano, o SEB falou que vai sim acontecer a votação de carro novo. Então rapaziada, fiquem tranquilos que vai vir outro carro novo aí, a não ser aí o Honda Civic. Então mano, podem ficar despreocupados que mano, tá chegando o carro novo, o novo carro aí vai chegar também, eu só não sei quando que vai acontecer essa votação, tá ligado? Então provavelmente os carros que vão subir pra votação é a Dodge Ram, a Hilux e os outros que mano, ficaram ali em terceiro e quarto lugar, tá ligado? E é isso aí rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, é mais um vídeo curto mesmo, mas pra falar sobre isso mano, vídeos são muito, muito curto mesmo rapaziada, porque mano, muita gente ficou com essa dúvida, tá ligado? Será que vai vir um carro novo? Será que não? Lembrando, data de atualização, rapaziada, ninguém sabe a data da atualização, então o SEB não avise essas paradas, tá ligado? É, porque é muita correria, porém rapaziada, creio eu que vai sair esse mês ainda, porque mano, vai sair a nova atualização aí em especial Halloween, tá ligado? E o Halloween parece que é esse mês, tá ligado? O mês de outubro, então essa nova atualização deve sair lá pro finalzinho desse mês, né? No final do mês de outubro, tá ligado rapaziada? E é isso aí, e mano, já comente aí também aí embaixo, né? Nomes de carros, porque aí o SEB pode tá olhando algum nome de carro aqui, que ele se interesse, e aí ele pode mandar colocando no jogo, ou até mesmo ele comprar na vida real, né? E trazer pro jogo, tá ligado? Porque tipo, é, todo carro que o SEB tem na vida real, ele coloca aqui no jogo, e mano, ele tá mais que certo, tá ligado? O jogo é dele, ele faz o que ele quiser, tá ligado rapaziada? Eu apoio, muita gente não apoia, mas mano, eu apoio sim aí o SEB trazer os carros dele, mano, porque fica da hora, tá ligado rapaziada? Se o SEB comprar uma Ferrari na vida real, vai colocar aqui no jogo, e mano, vai ser muito top aí uma Ferrari. Mas rapaziada, é o seguinte, eu acho que nessa nova atualização aí vai vir um carro comum, vai vir um carro super esportivo, tipo R8, 350Z, creio eu que vai vir caminhonete, esses carros assim, Dodge Ram, é, algum outro carro, tá ligado? É, sei lá, um Onix, mano, uns carros assim, tá ligado, mano? Que já é top, que faz total diferença aqui no jogo, demorou rapaziada? E aí sim, vou finalizando esse vídeo, então pra quem você gostou desse vídeo, deixa o meu like, se inscreve no canal, que eu tô postando dois vídeos por dia, rumo a 20 mil inscritos até o final do ano, e é isso aí, tamo junto, valeu nóis, e fui! Abói!